Eu queria ter mais que uma voz Mais que um amor E uma vida pra te oferecer Pois tu és muito mais Que eu possa ter Em meu ser Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Aquele que me amou E és o meu Deus Meu Senhor Minha vida é Para o teu louvor Meu Deus Meu Senhor Minha vida é Para o teu louvor Eu queria ter mais que uma voz Mais que um amor E uma vida pra te oferecer Pois tu és muito mais Que eu possa ter Que eu possa ter Em meu ser Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Aquele que me amou E és o meu Deus Meu Deus Meu Senhor Meu Senhor Minha vida é Para o teu louvor Meu Deus Meu Senhor Minha vida é Para o teu louvor Para o teu louvor Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Legenda Adriana Zanotto